Oi, crianças, tudo bem? A nossa atividade de hoje é da apostila volume 2, das páginas 99 até a página 106. Número 1. Acompanhe a leitura do poema. Cheiro tem cor? Hum... De novo aquele cheiro verde que vem lá da cozinha. É minha mãe misturando na panela um punhado de salsa com cebolinha. Letra A. Que cor tem o cheiro do poema? Pinte a fumaça com a cor que você acha que ele tem. Então aqui vocês vão pintar a fumacinha com a cor que vocês acham que tem esse cheirinho aqui do poema, tá bom? B. Contorne as palavras salsa e cebolinha no poema. Aqui vocês vão procurar essas duas palavrinhas no poema e vão circular. C. Completa as palavras com a sílaba que está faltando. Aqui temos o quê? A salsa e a cebolinha. Então vocês vão completar com as sílabas que estão faltando. Sal. Vão procurar lá o restante da palavra lá no poema. Aqui, bolinha. Então temos uma sílaba aqui no começo. Vão procurar lá também, lá no poema. Letra D. Pinta as palavras que tem as sílabas. C, E, E, S, A. Então aqui vocês vão pintar somente as palavras que começam com as letrinhas. C e S, A, tá bom? Por exemplo, sapato. Começa com S, A. Então vocês vão pintar a palavrinha sapato, tá bom? E também vão procurar as outras palavrinhas também. Bem, na página 100, olha só. Número 2. Como os familiares, escolha uma receita saudável que vocês costumam comer em casa. Registre-a no espaço abaixo. Então aqui vocês vão fazer uma receita saudável que vocês fazem em casa, tá bom? Vão escrever o nome da receita, os ingredientes, o modo de preparo e também um desenho de como é essa receita, tá bom? Então vocês vão desenhar o que é essa receita, tá bom? Pede ajuda para a mamãe e para o papai em casa. Aqui. Número 3. Converse com seus familiares sobre os cuidados que uma criança deve ter na cozinha. Depois compartilhe com os colegas a sua receita e o que foi conversado com a família. Então aqui vocês vão conversar com os familiares de vocês sobre quais os cuidados que devemos ter na cozinha, tá bom? Pergunta para o papai, para a mamãe, o que devemos se cuidar na hora de fazer alguma comida, tá bom? Então, lá na página 101, regras para cozinhar. Recorte do final da página imagens que representam regras. Aqui no número 1. Um adulto deve auxiliar você. Ele vai abrir embalagens, picar ou descascar alimentos e vai lidar com o fogão ou micro-ondas, entre outros aparelhos. Qual dessas imagens que está aqui embaixo que deve ser colocada aqui? Então vocês vão verificar aqui, vão colocar aqui. Número 2. Lave bem as mãos e limpe o local onde será feita a atividade de culinária. 3. Observe o prazo de validade dos alimentos. 4. Lave bem as frutas e as verduras a serem usadas no preparo. 5. Limpe tudo o que sujar. Não esqueça, na cozinha as crianças precisam ter cuidados. Então, aqui vocês vão colar as figuras das pessoas que estão aqui, conforme o que eu li aqui em cada quadrinho desses. Tá bom? Página 102. Hora do lanche. Acompanhe a leitura da receita com o professor. Professor, aqui temos uma receitinha saudável. Tá bom? Vocês podem fazer na casa de vocês, com a família de vocês, essa receita. O nome dessa receita é pizza de biscoito. Ingredientes. Biscoitos de água e sal, fatias de queijo, pedacinhos de tomate e orégano. Então, aqui tem o modo de preparo de como vocês vão fazer essa receita. Essa receita vocês podem ajudar a mamãe e o papai em casa para fazer com vocês, tá bom? É muito fácil de fazer essa receita. Ó, arrumar os biscoitos em um prato ou uma forma que possa ir ao forno ou ao micro-ondas. Não esqueçam, o forno ou o micro-ondas, sempre o papai ou a mamãe que deve mexer. Nunca vocês, crianças, tá bom? Colocar uma fatia de queijo em cima de cada biscoito. Depois, adicionar o tomate e salpicar o orégano. Levar ao forno ou ao micro-ondas até o queijo derreter. Sirva-se com cuidado, pois ao sair do forno, o queijo fica muito quente. Então, esse é outro cuidado que devemos ter com os alimentos quentes. Tem que deixar esfriar um pouquinho, senão a gente se queima, tá bom? Depois que vocês fizerem essa receitinha aqui, vocês lá, desenhem a quantidade de biscoitos que foram utilizados na receita feita por vocês. Aqui vocês vão desenhar a quantidade de biscoitos que foram utilizados. Foi usado quantos biscoitos? Cinco, seis. Então, vocês vão fazer lá seis biscoitinhos. Tá bom? Então, vocês vão desenhar a quantidade que vocês usaram somente. Lá na página 103. Acompanhe a leitura da tirinha. Magali. Lê pra mim, pai? Claro, filha. Rê, rê. Isso lembra a minha infância. Quando a minha mãe pegava um livro e contava histórias pra mim. Só que não era um livro de receitas. Letra A. Alguém costuma ler para você antes de dormir? Qual é o tipo de livro? Então, aqui vocês vão escrever se alguém costuma ler para vocês antes de vocês dormirem. Qual é o tipo de livro que a pessoa lê também. B. Por que Magali escolheu esse livro? Por que será que Magali escolheu um livro de receitas? C. Contorne o nome Magali. Então, aqui vocês vão procurar o nome Magali e vão circular. Tá bom? D. Ligue os pontos para descobrir o alimento preferido de Magali. Depois, pinte como preferir. Aqui vocês vão ligar os pontos.